Com vocês e pra vocês, vamos receber a quadrilha junina, Portal do Adrespe! Minha filha, é com imensa dor no coração que te deixo aqui na cidade Portal do Agreste, no convento das Irmãs Franciscanas. Tenho a certeza de que não foi por ausência de amor, mas por não ter condições de lhe criar sozinha. Sei que crescerás em boas mãos e serás bem cuidada e amada. Prometo assim, sua castidade a Santo Nemi, Santo Este, que te protegerá e te guardará até os últimos dias de sua vida. Dona Margarida, Conceição, já faz 25 anos que estou naquele convento. Falta pouco pra eu deixar de ser noviça e fazer meus votos perpétuos. Mas a verdade é que eu não sei se é isso que eu quero pra minha vida. Mas é claro que é isso que você quer. Lembre-se, seu pai lhe prometeu, puro e santo ao santo de mim. Você não tem escolha, Gertrudes. Você tem que seguir essa vida e fazer os seus votos. Que santo é esse? Que eu nem sei se realmente existe. Na verdade, como todo mundo diz aqui nessa cidade, santa mesmo é você. Que, inclusive, já fez vários milagres com o suor do seu corpo virgem e puro. Isso aqui já levantou até defunto. Lá vem vocês e esse povo com essas histórias de novo. O que cura mesmo é a fé. E eu já lhe falei, isso tudo não passa de um mal entendido. Por falar nisso, você já deixou a bacia cheia com o suor do seu corpo? Porque eu preciso ir lá, encher alguns frasquinhos pra Conceição e vender. Ai, Senhor, não estou mais aguentando essa vida que o Senhor me concedeu. Se achas que esse não é o meu caminho, me mostra uma luz para que mesmo longe de ti, eu siga os passos teus. Atenção, atenção! A trupe mão brinde de perna suar acaba de chegar em sua cidade. A trupe mão brinde de perna suar acaba de chegar em sua cidade. A trupe mão brinde de perna suar acaba de chegar em sua cidade. A trupe mão brinde de perna suar acaba de chegar em sua cidade. A trupe mão brinde de perna suar acaba de chegar em sua cidade. A trupe mão brinde de perna suar acaba de chegar em sua cidade. A trupe mão brinde de perna suar acaba de chegar em sua cidade. E ainda pedimos mais. Quando nosso corpo descer à terra, nossa alma não suba aos céus, mas fique aqui, perambulando por essas cortinas até o final dos tempos. E no fim do fim, que Deus nos leve direto para o seu seio, se é que, estando nos palcos da vida, já não estamos nele. O que está acontecendo? Que confusão é essa aqui nessa cidade? Não tem nada de confusão. Apenas queremos levar nossa arte e nos jogar nesse mundão. A trupe mão brinde de perna suar acaba de chegar em sua cidade. A trupe mão brinde de perna suar acaba de chegar em sua cidade. E sua criatividade. É no compasso do filmeiro e no canto dos artistas. Calma, revela sua poesia mais simples. Karimassif. Nem a porta abateixo vem familiar, mas esta aqui já é. E eu não tenho. Quando me mata é Deus. Eu não tenho. Quem me mata생 Nord Stream ndem e eu posso ver? Enfeguar minha camada. Quando me mata 10.. Ola do Sul deve ser a nossa porra. É alma do Sul Treasury. E eu pense ini. Agora que já nos apresentamos, vamos deixar de conversa fiada E pensar em uma nova história para a gente contar aqui nessa cidade Pois é, já rodamos por um tanto de lugares E ainda não temos uma história interessante para contar De arte vivemos, ela é a nossa sobrevivência Se não temos nada para apresentar, como vamos ganhar dinheiro? E isso que vocês fazem é meio de vida? Como vocês conseguem sobreviver sendo artistas? Assim, todas as pedras que resistem ao tempo E contam histórias de limpo e superação O bom trabalhador arrega em suas mãos a marca do perseverança Pois somos nós, os verdadeiros protagonistas De uma história de força e determinação E brigando de desafios guiados com coragem e com sorriso E a portada é de me mostrar A vida de um artista traz esse mundão Em busca de uma história Vem! Pra ser feliz de lutar, pra ser feliz de lutar Tanta conta de um tempo Vem! 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 ser santa. Eu nunca fui santa. Um povo aqui acha isso. Eu fui apenas criada em um convento e de repente essa história toda surgiu, deixando minha vida de cabeça para baixo. Mas cada vez eu tenho mais certeza de que essa vida de novice eu quero abandonar. Você precisa se decidir para poder ter novas experiências e até encontrar um amor. Olhe quantos rapazes tem aqui em minha trupe? O que não vai lhe faltar é pretendentes. Inclusive esse aqui é o meu irmão. Ele é um talentoso violeiro e tenho certeza que vocês formariam um belo casal. Muito prazer, doce e bela senhorita. Deixe-me lhe apresentar essa vida de artista. Meu nome é Anatoly, violeiro, poeta e buscando a minha sorte. Se me permite lhe conhecer em sua vida a pessoa mais certa não há de ter. Meu Deus, quando o padre arcanjo souber de tudo isso, ele não vai gostar. Quadrilha! Fio 16 Stayer Rants E você vemhe enseñado. Fio 16 E você vem com o doutor. Fio 16 O coração dividido entre a arte e a devoção Freira ou artista, qual caminho é melhor seguir? Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho Desde que eu desci da minha verdade E no fundo da alma ela busca pedir Não preciso que me digam De que lado nasce o sol O que bate lá no meu coração Ei, nós podemos te ajudar Por que você não faz a simpatia para Santo Antônio? Temos um aqui Meu Santo Antônio querido Eu vos peço por quem sois Dá-me o primeiro marido que o segundo eu arrumo depois Eu só saio desse caritó para os braços de um verdadeiro amor Eu tenho fé Ai meu Deus, quer dizer, eu acho que ainda tenho Vem! 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 Vem, meu portal do Amor! Vem! Vem, meu portal do Amor! A falta me faz sonjador Diz como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Convidada para a doença, Eu sou um monstro Da será a doença da vida E fazer parte dessa vida A Marcia da Arte, espera por ela. Puxa dor pra mim, do meu jeito assim, que alegra o meu viver. Eu só quero um amor, que acaba o meu sofrer. Puxa dor pra mim, do meu jeito assim, que alegra o meu viver. Tenha calma, a senhorita está mesmo desesperada atrás de um homem, não é? Olha que eu não estou lhe dando cabimento. Oxe, só queria lhe dizer que se estiver procurando um pretendente, a senhorita já encontrou. Gertrudes, o padre Arcanjo já está sabendo de tudo. Logo hoje, no dia da exposição de São Francisco de Assis, patrono da congregação das Irmãs Franciscanas, da qual a senhorita faz parte. E no dia que deixaria de ser noviça para fazer seus votos perpétuos, queres mesmo essa vida largar? Eu não aguento mais, dona Margarida. Eu preciso essa vida largar. Eu quero ir embora daqui e viver tudo novo. Para as virtudes, ela sabia que precisava largar as incertezas de lado e abraçar de coração a ver com seu Brasil. E eu não quero ver você. Com esse gosto de sapão na porra, arco-íris já mudou de cor. E uma rosa nunca mais desabastou. E eu não quero ver você. Para Natal, ela era a pessoa com quem ele queria passar o resto de sua vida. Cada fase, cada momento, cada fogo desabastou seu caminho. Será que com a arte guiante aos corações, eles decidirão ficar juntos? Eu vou partir para a cidade garantida, proibida. A lancha meio de vida, Margarida. A você gostou. Essas feridas da vida, Margarida. Essas feridas da vida, Margarida. A você gostou. Essa cidade virou uma maderna, foi. Esse povo chegou de onde? Somos artistas. Passamos por várias cidades, levando amor e muita arte. Talento e emoção é o que temos para mostrar. Por onde passamos, é o que plantamos no coração das pessoas. E a colheita é sempre farta. Afinal, cada um colhe aquilo que planta. Viver. Seu moço também não tinha um juro. Não sei onde vou chegar. Não tenho medo de servir, mas tenho medo de... Viver, meus trabalheiros! Viver o que eu venço, planta a colher pra quem não planto. Amar é mais quem nunca me amou. Ser mais escravo do que hoje. Viver em minhas camas! Quando a vida não é boa, a morta não pode prestar. Não tenho medo de servir, mas tenho medo de... voltar. Acreditar. E a portal vem de mundo em mundo. Em busca de histórias novas para contar. Amor é mais quem eu já andei. Passa também o que já passei. O senhor chegou na hora certa, padre Arcanjo. Pois preciso muito com o senhor falar. Se adiante, Gertrudes. Se adiante. Que a procissão do meu querido São Francisco, eu preciso iniciar. Como de costume, sei que Conceição e Dona Margarida já devem ter lhe contado tudo. E é verdade. A vida de Freire eu não vou mais seguir. Acho também que aqui, junto a essa trupe, é onde eu serei realmente feliz. Como assim, minha filha? Logo hoje que você iria assumir definitivamente seu compromisso e a vocação de seguir a sua vida ao lado do pai? Padre, a vida é feita de escolhas. E essa não foi a que eu fiz. Mas é que escolheram por mim. Tenho o direito de buscar a minha felicidade, não acham? Por isso, eu deixo meu postulado para viver uma nova realidade. Mas imensamente grata pelos ensinamentos baseados na fé. E que com certeza irão me acompanhar nessa nova caminhada. E convidamos vocês a pair a parte dessa oração de São Francisco. Por todas as eternidades dessa prece. E vem por pão. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver vívida, eu leve a fé. Onde houver desespero, eu leve a esperança. E vem minha quadrilha. Onde houver desespero, eu leve a alegria. Onde houver trem, eu leve a luz. Onde houver desespero, eu leve a luz. Onde houver desespero, eu leve a luz. Onde houver desespero, eu leve a luz. É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para liberar Guadilho! Gente, cadê os Gertrudes e Anatole? Eles fugiram, devem ter ido aproveitar Meu Deus, padre, como isso foi acontecer? O santo Mimil, o qual o pai de Gertrudes prometeu sua vigidade e pureza Deve estar muito decepcionado Jamais imaginei que o amor carnal fosse me fazer ver a vida de outra maneira Eu não aguentava mais esse calor e suor que me possuía o corpo inteiro Encontrar você aqui foi o melhor presente que o destino e a vida poderiam me dar Andando por essa ruma de lugar, não pensei que um amor como o seu pudesse me encontrar Padre Arcanjo, poderia lhe fazer o último pedido antes de partir? O senhor não fez a celebração dos meus votos perpétuos Mas poderia o meu casamento realizar? Bem, minha filha, o destino às vezes prega peças em nossas vidas E temos que estar sempre atentos para poder entender Com você não foi diferente Ele mudou o rumo das coisas e deixou tudo fora do lugar Mas Deus não nos desampara e sempre nos fortalece para vencermos qualquer coisa Ele é bom o tempo todo É claro que realiza o seu casamento Depois de tudo o ocorrido É com muita alegria que estamos aqui hoje para celebrar a união desses dois Dois mundos que eram totalmente diferentes e que hoje se unem para ser um só Peraí, eu lembrei agora Se não tem mais suor virgem puro, como eu e a Conceição vamos vender o suor milagroso? Vocês ainda teimam com essa história? Como eu já disse várias vezes, o meu suor nunca fez milagre Eu nunca fui santa Tudo não passou de meras coincidências Vendo o seu suor, ou a senhora não é virgem pura? Me respeite, rapaz Depois que meu santo marido morreu, eu fiquei lacrado de novo Não sei nem o que é o amor Silêncio, vamos soltar o que interessa Gertrudes e Anatole Vocês estão prontos para se comprometerem um com o outro em matrimônio? Diante de Deus e de todos aqui presentes? Sim, estamos Vocês aceitam ser um só, respeitando e se amando até o último dia de suas vidas? Sim, aceitamos Então, que esta união seja firmada por Deus e que vocês encontrem felicidade juntos Seguindo o caminho do amor, da arte e da compreensão mútua E que Deus e os santos os abençoe E viva os noivos! E viva os noivos! Mais um ainda grande da trupe de artistas Bom, bem-vindo e perna fular das luminas portais do Atlético Se você doer e faz a flecha por nós Comitando o passeio Eu me prometo o sol Se hoje o sol sair E prepara para o meu cheiro Se a chuva até o fim E se você vier até onde a gente chegar E finalmente eles se encontraram E com a minha nossa de qualquer lugar E nesse dia branco Se branco ele for Esse tanto, esse tanto Grande amor Se você quiser e vier Do que der Minha jornada com o hábito Foi um capítulo importante da minha vida Mas agora é hora de seguir adiante por um novo caminho Guiada pela arte, pela fé e pelo amor Agradeço a cada um de vocês Por terem sido parte da minha jornada como noviça Por me acolherem, cuidarem e educarem os caminhos do bem Que o Senhor continue abençoando a todos nós Em nossos caminhos individuais Parto agora, junto a essa trupe Para viver no mundo E conhecer o que Ele tem para me mostrar Nessas estradas empoeiradas Galopando sob a luz da lua e das estrelas Vivendo sonhos entre risos e lágrimas Sendo artista E a estrela brilhar na cabeleira E o galope acolta na beira E a atenção da golenya E a atenção da goleya E o que ele tem pra me ganhar E o que ele tem para me ganhar Não acolhia igual a do que ele está A rola sobre a canada no papo Sem se bater o aré de cima Pintas e baluças ligando em cora E venha forrar Tenha fé no azul que tá no frevo Que azul é a cor da alegria Nunca vá numa baby sem relevo Um galope de olhinho da praia E pode, e pode! E assim, como a clube de artistas em busca da história perfeita O caminho nos leva a destinos inesperados Sitários inimagináveis Onde cada passo imposta a nossa trajetória E aqui em Gaiano, finalmente conseguimos a história Que nós todos falamos O maior espetáculo que temos A vida! Muito obrigado, Pequajup! Simbora, quadriga! Quadriga Jumina Portal do Atlético Ribeiro Música 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 Obrigado.